Sucesso na Web Padre Fabrício Rodrigues morre após grave acidente e último vídeo gravado intriga fãs. Conhecido após viralizar por conta de um ataque de riso durante uma live em 2020, o Padre Fabrício Rodrigues morreu na madrugada desta sexta-feira, 13, em Marabá, no Pará. O sacerdote sofreu um acidente de moto e não resistiu aos ferimentos. Segundo informações da Polícia Local, Padre Fabrício estava voltando para casa após prestar serviços ministeriais na Vila 1º de Março. Entrada do município de São João do Araguaia. Ele teria batido em um cavalo que estava parado no meio da rodovia BR-230. Uma ambulância do SAMU chegou ao local rapidamente, mas Fabrício já não tinha sinais vitais. O cavalo também morreu. No filme, Marco Pigossi interpreta o imigrante Lourenço, que se apaixona por Maurício. No filme, Marco Pigossi interpreta o imigrante Lourenço, que se apaixona por Maurício. Vivido pelo americano James Blend, com quem protagoniza cenas quentes. Vivido pelo americano James Blend, com quem protagoniza cenas quentes.